Boas pessoal que bem-vindos a mais um vídeo aqui e estou aqui para jogar Super My Word com boas e dar algumas informações ao canal. Porque assim algumas informações, o pessoal é que sabem a série do Minecraft né? E então tivemos um pequeno problema e acabei por ter que acabar É que no nosso mapa, não sei se ele sabe para gravar, eu li aquilo por desaparecer e não consegui recorrer o mapa. Então este tem que começar tudo de novo. Mas se vocês quiserem uma série digam aí em baixo, tá pessoal? E hoje é isso. Se quer fazer uma série aqui de Super Mario E hoje é isso. Vamos ver que esta parte aqui é fácil. Opa! Esta parte aqui é fácil e tal. Este é o início. Morrei uma vez ali no início por acidente. Pronto. Checkpoint. Pronto agora bem aqui, aqui. Opa! Que sorte! Opa! Oh! What the fuck! É pessoal, esta com o privado. Dá para montar aquele bicho que eu não sabia. Ah, xixi. Ah, pessoal, morreu. Desculpa. Quanto à série de Minecraft, eu queria continuar, não é? Eu preciso de bom apoio aí. Deixem like também no vídeo. Me ajuda. Dá like favorito para compartilhar. Compartilhem para divulgar o nosso canal. Para fazer crescer o canal. Conseguirmos ter mais vídeos inscritos, entre outros. Então, pessoal. Este vídeo aqui foi o meu computador que ligou agora, tá? Não se preocupem. Final especial. Opa, minha vida agora. Tá, morreu. Vamos ver aqui, só botar neste canal. Pessoal, mais uma coisa sobre o canal é a intro. Para ver que depois da intro, acho que saiba mais um vídeo. Não tenho certeza. E o que acontece? É que... Não tenho conseguido por aí. Então, acho que eu consegui por aí. Então, o que eu vou fazer neste vídeo? Para deixar passar mais um nível. E quero ver o vídeo por aqui. Talvez, mande dois. Deste, faça mais sério. Escrevam aí, pessoal, nos comentários. Se não querem mais sério. Aqui. Deixa de música e pessoal. O pé, ganha minha vida. Ahn. Corre. Oh, serão do YouTube. Yeeeey. Pessoal, assim me partiu e diz, lembre-se. Oh pessoal, mas vocês viram que ali num buraco, num outro mapa, tinha tipo uma espécie de blocos invisíveis. Agora estes blocos estão lá a pencher. Vamos fazer uma vez mais um nível, se tiver, pessoal. Assim, só uma vez uma vez, acaba o vídeo, não é? Mas, claro que não vou comer o morro, mas... Está disponível. DIGARIM! Oh, 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 a pessoa que está. Ah, não saia o morro. E, é isso, e é isso aqui, não é. Yashii! Ah não, não mata Não, eu achei Ah, eu achei Não, eu achei Não, eu achei Você vai ver Vamos lá, vamos lá. Eita! Tom, com, 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 com. E depois pôr mais de plantas. Pronto, se querem ser e deixem ali nos comentários. Se não querem, deixa aí também. Porque é sempre bom. Compartilhe, dê um like e fui!